A rotina de hoje foi afetada pelo sentimento da ausência. O teclado tem letras marcadas com palavras que brotam do coração. São muitas para tentar expressar o que passa pela cabeça. Viajam por uma trajetória de lutas vencidas em 84 anos de vida. É uma longa viagem, que pode ter um enredo conduzido por vários caminhos. Mas, sem dúvida, tem um eixo condutor marcado pela retidão e pela coragem. Imagine a história de um jovem que estuda para ser um futuro advogado. Mas, quando se olha no espelho, vê algo maior e faz desse reflexo o desenho da própria vida. Ainda na faculdade, ainda estudante, ele busca trabalho e vira um repórter. E cresce como repórter. E a visão se amplia e o jovem avança. Falou muito sobre política nas páginas de jornais. E incorporou para si essa palavra, no sentido mais nobre que o ser humano pode carregar. A política da vida correta. A política da vitória pelo suor. Foi assim que o jornalista, forjado pela paixão, virou empresário. Foi assim que Mário José Gonzaga Petrelli cresceu e entrou para a história da comunicação brasileira. Todos escrevemos sobre isso hoje por aqui. Cada um buscando um viés para expressar o sentimento. Mas uma lembrança em comum pairava no ar. De dias atrás, quando o próprio Mário Petrelli veio feliz para inaugurar a redação integrada do Grupo ND, que leva o nome dele. Foi o último encontro com a maioria da equipe. Doutor Mário, a sua energia incansável, o seu raciocínio vívido, Suas ideias e conselhos preciosos nos fizeram acreditar que o Senhor jamais nos deixaria. Nós, seus mais de mil colaboradores, ficamos tão acostumados com a sua presença em nossos corredores, estúdios e redações, que agora está difícil assimilar a sua ausência assim tão de repente em nossas vidas. Como descrever uma pessoa com seu tamanho, sua força e sua grandeza? Por onde começar? Do que a gente pode lembrar primeiro? Bom, da sua inteligência visionária ou do jeito carinhoso que tratava todos nós? Da sua memória extraordinária ou do seu abraço caloroso? Do empreendedor arrojado, inovador, corajoso e incansável? Ou do ser humano único, solidário e generoso? O seu olhar juvenil nos inspirava, seu sorriso encantador nos acolhia, sua palavra afetuosa nos tranquilizava. Por tudo isso, um homem assim jamais desaparece. Seu nome vai ficar gravado eternamente na história das milhares de famílias que floresceram à sombra das suas realizações e na memória dos infinitos amigos que sorriram com a sua companhia. Doutor Mário, de onde estiver, receba o nosso carinho, nossos aplausos e nossas orações e o nosso muito obrigado de coração. Uma mensagem dos seus colaboradores dos grupos ND e RIC. Aplausos 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 Aplausos